Olá, seja bem-vindo ao Minuto da Canola, um programa idealizado pela Nucid, com o objetivo de apresentar as principais informações da cultura da canola. No episódio de hoje vamos abordar sobre a colheita da canola. Esse momento tão aguardado pelo produtor necessita de alguns cuidados e nós vamos ajudar. Podemos destacar duas técnicas que irão auxiliar muito na eficiência da colheita. A primeira delas é o monitoramento do ponto ótimo de colheita, evitando deixar a lavoura pronta à mercê das intempéries climáticas. A segunda é a utilização de híbridos com baixa propensão à debulha natural. E nesse ponto, a Nucid sai na frente, pois nossos híbridos, além do destaque em produtividade, possuem menor deicência natural e, com isso, maior facilidade no processo de colheita. A Nucid acredita no contínuo crescimento da cultura da canola e, por isso, Investe está sempre disponível para o aprimoramento do cultivo dessa cultura no Brasil e no mundo. Precisando de um parceiro e informações técnicas sobre a canola, pode contar com a gente!